Muitas vezes lutamos para emagrecer, conseguimos até atingir o nosso objetivo, mas a barriga teimosa continua no mesmo lugar. Se você quer uma receita para o chá para barriga, deixe um joinha nesse vídeo. Esse canal vai trazer essa receita hoje maravilhosa que vai te ajudar a eliminar essa barriga de uma vez por todas. Se for novo por aqui, se inscreva. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. E vem comigo para o passo a passo. O acúmulo de gordura na área abdominal vai muito além da estética. Atinge diretamente nossa saúde. Caso você tenha gordura nesta área, é importante eliminá-la, já que esse é um dos primeiros sinais de gordura visceral, que é responsável pelo aparecimento de diversas doenças, dentre elas o diabetes e problemas cardíacos. Esta receita vai ajudar a eliminar a gordura acumulada nesta área e proporcionar uma barriga mais definida e chapada. Anote os ingredientes 2 rodelas de abacaxi O abacaxi é rico em vitamina C e contém bromelina, poderosa enzima que facilita a digestão. Por essa razão, ajuda a deixar a barriga chapada. É termogênico e diurético. Ele desintoxica e ajuda a emagrecer. Meio pepino picado O pepino desintoxica o corpo, ajuda na digestão e na saciedade. 3 rodelas bem finas de gengibre. O gengibre é opcional e não deve ser usado por hipertensos ou quem tem contraindicação a esses ingredientes. O gengibre possui efeito termogênico, portanto está ajudando na queima de gordura. 1 litro de água Coloque os ingredientes dentro de um jarro à noite antes de dormir. No dia seguinte ao acordar, tome um copo desta bebida ainda em jejum. Os outros copos, tome 30 minutos antes das principais refeições. Faça isto por 7 dias seguidos e os resultados serão surpreendentes. Se você gostou desta receita, não se esqueça de deixar o joinha no vídeo. E se for novo por aqui, se inscreva. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho